As armas soaram em Artemivsk, em honra de quatro soldados ucranianos mortos em Debaltsev. É aqui que está estacionada uma parte das tropas ucranianas. Depois da retirada da linha da frente, os soldados morreram vítimas de minas. O bombardeamento de Debaltsev continuou depois do cessar-fogo, como confirma este soldado. Depois do anúncio do cessar-fogo, as coisas pioraram, desde que a trégua começou. Todos os dias ouvimos bombardeamentos, não só ouvimos como as nossas posições são bombardeadas. Por isso é impossível retirar o armamento pesado. Em Artemivsk, entre os soldados ucranianos, a fé no cessar-fogo é muito pouca ou nenhuma. O recente acordo assinado em Minsk, por impulso da França e da Alemanha, obriga as duas partes a deslocar a artilharia pesada para uma linha a 50 km da zona de contacto. Ninguém acredita no cessar-fogo e na capacidade da diplomacia em resolver o conflito. Os soldados e as outras pessoas esperam pior nas próximas horas ataques a Artemivsk e Mariupol. Dossos dias com atacos a Artemivsk e Mariupol. Sergio Cantone, Euronews, Artemivsk.